Fala galera, bom dia, estamos aqui hoje numa rampeja versão a gasolina Estamos colocando carga de gás nela, um vídeo bem rápido pra vocês Qual que é o valor da carga de gás dela? Eu estou aqui com o manual dela, certa carga de gás dela é 530 gramas Beleza? 530 gramas O óleo, o gás refrigerante é o R134A Beleza? 530 gramas Aqui está o da linha vermelha da alta, onde você vai conectar E ali está o da linha azul da baixa, beleza? Bem lá atrás mesmo, que é o local de você engatar ali pra dar carga de gás Bem lá atrás, beleza? Lá é o da baixa, o azul, certo? E aqui a linha da alta vermelha, beleza? 530 gramas, tá aí pra vocês aí Lembre sempre de colocar além da carga de gás, o óleo que vai misturado no gás também Você vai e coloca aí pelo menos um 10 ml de óleo aí Junto com o gás, entendeu? Se você estiver colocando na máquina aí E a capacidade de óleo total do compressor aí já é outra coisa, beleza? O compressor já é 120 ml Junto com a carga de gás você vai pôr só 10 ml de óleo só, beleza? Carga de gás 530 gramas, beleza? Tá aí a dica aí Linha de alta e linha de baixa ali Estamos aqui fazendo serviço numa lanternagem Resolvi postar pra vocês aí, beleza? Carga de gás da Rampage Tanto vale pra gasolina quanto pra diesel, beleza? Essa aqui é a gasolina 2.0 Grande abraço aí, valeu galera A localização dos conectores tá aí, ó Da alta e da baixa Vem lá na frente, beleza? Grande abraço aí galera Valeu, assista o nosso curso aí